Pega a capinha do celular, coloca na panela e taca água por cima. Os vendedores de capinhas de celular não vão gostar de saber disso. Se você tem uma capinha e deseja trocar, mas não tem dinheiro, presta atenção nesse vídeo. Vai vai parar de gastar 10, 20, 30, 50 reais em uma capinha nova. É só fazer isso e você terá a capinha que quiser. Para isso você vai colocar a capinha. E a água, em uma panela. Vamos precisar de papel crepom. Paguei apenas 1 real e vou ter a cor que eu quiser. Se você não acredita nisso, então veja até o final desse vídeo. Vamos cortar o papel crepom desse jeito. Aqui em vários pedaços. Aproveite e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Eu adoraria saber até onde meus vídeos estão chegando. Depois é só tampar e deixar até começar a ferver, aproximadamente 5 minutos depois. E aqui já passou 5 minutos. Você desliga o fogo. E agora vamos usar um limão. Vou colocar aqui. O limão vai ajudar a fixar a cor do papel crepom na capinha para não sair mais. O limão possui propriedades ácidas que podem ajudar a fixar a tintura de papel crepom em capinhas de celular, prolongando sua durabilidade. E agora vamos tampar novamente e deixar agir por mais 5 minutos. O resultado será incrível. Se a sua capinha está amarelada, feia, é só fazer isso e pronto. Antes que eu mostre o resultado, já compartilhe esse vídeo com sua família e amigos. Para eles saberem dessa dica incrível. Agora com bastante cuidado, vamos tirar a capinha de dentro da panela. E olha só esse resultado. Incrível. Acho que eu mereço aquele gostei nesse vídeo. Agora é só enxaguar e secar. Vamos limpar para vocês verem que não sai a cor e não mancha. Olha como a cor do papel continua branco. Por isso eu disse que os vendedores de capinha de celular não iam gostar desse vídeo. Com apenas um real, você pode ter a capinha que quiser, da cor que você quiser. Aliás, quanto custa uma capinha aí na sua cidade? Então agora você já sabe, nunca mais gaste dinheiro comprando capinha de celular nova. Agora, se você quiser apenas clarear sua capinha e tirar aquele aspecto amarelado, é só seguir essa dica extra, bicarbonato de sódio e vinagre. São os produtos mais lembrados, quando se fala em clarear qualquer coisa em casa, usados para limpar diferentes superfícies, incluindo retirar manchas de tecidos brancos. Os dois produtos combinados podem operar um verdadeiro milagre para a capinha transparente, retirando o amarelado mais intenso. E olha que linda que vai ficar sua capinha, a cor fica muito intensa. Linda demais! Faça na casa de vocês e não vão se arrepender. Chegamos ao fim deste vídeo repleto de dicas incríveis para dar um toque único à sua capinha de celular. Espero que tenham se inspirado, e estejam ansiosos para experimentar novas cores e designs. Lembrem-se, a criatividade não tem limites, então deixem fluir as suas ideias. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais dicas exclusivas. Até a próxima, e que suas capinhas se tornem verdadeiras obras de arte!